O jovem, aproximadamente aí entre 20 anos, ele hoje não tava muito pra brincadeira, muito pra conversa não. O padrasto chegou em casa, tinha tomado umas e chegou lá e aí, cara, tudo bem, meu irmão? Cheguei na área, tô na área. E ele já olhou meio que por ali e ele, ei, é comigo aqui, é o padrasto dele. E aí ele disse, ei, o que é que tu tá fazendo, bicho? Tá vendo que eu tô sentado aqui? Aí ele pegou e disse, ó, vou procurar o que fazer, meu irmão, eu trabalho todo dia. E o cara, o jovem, não gostou muito não, começou a discutir, aí ele foi pra cima do rapaz, depois já foi pra cima da mãe. O jovem foi lá na cozinha, pegou uma faca de mesa, as facas de serra. E ninguém percebeu que ele estava com essa faca de serra na cintura. Quando, novamente, o padrasto dele começou a gritar, a dizer, ó, e aí, vai querer o quê? E ele foi, deu duas facadas nas costas. Esse fato aconteceu lá no Manauara 2, ali no bairro de Santa Intervinha, na zona norte de Manaus. Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária, dessa viatura aqui, ó. Nossa, aqui, Marquinhos, essa viatura aqui, foram chamadas, vias gigantes, que ligaram de 190, porque o jovem não queria dar só duas facadas a mais, não. Ele queria executar o padrasto, porque ele não aguentava mais e não aguenta mais tantas reclamações, bebedeiras. E principalmente quando ele bebe, que ele fica cochichando com a cara de quem dá, ei, vai comigo, hein, eu mando aqui. E aí, hoje o jovem mostrou pra ele que não, que quem mandava era ele. Simplesmente, a peia começou. E aí, moradores se reuniram para pegar esse jovem e meter a peia, mas aí depois descobriram que era o padrasto que era errado. O padrasto foi para um hospital próximo e ele foi trazido para cá, por policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária, e trouxeram para cá, para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde o delegado ainda não sabe se vai flagrantear ou se vai ter essa situação como legítima defesa. Daqui a pouco não tem mais detalhes sobre esse caso, mas por enquanto está aqui, sendo registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. Depois dessas facadas e o cara estando ali, policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária chegaram lá, o sargento Lidney chegou lá. Como é que foi que vocês chegaram até essa ocorrência, sargento? Olha, a ocorrência foi repassada pelo gigante, né? Ele informou a situação que um cidadão encontrava-se vítima de arma branca, então, ao chegar no local, foi constatado, né? A situação, os vizinhos socorreram mesmo, o acusado estava na frente do local lá, a população estava meio inquieta, só que devido à situação, em formes da mãe dele, o mesmo sofre das faculdades mentais, né? Então, foi um momento de surto lá, ele pegou a faca e golpeou o padrasto, e o mesmo foi conduzido até o Platão Araújo, onde está no momento lá fazendo a cirurgia, mas, enquanto isso fora em perigo. Ele veio para cá, o jovem, e está sendo apresentado, a autoridade policial aqui do 6º, Distrito Integrado de Polícia. O que pode acontecer com ele? Será flagranteado? Segundo a informação do delegado, o mesmo vai ser flagranteado, tá? Os procedimentos já deram o início aí, e só aguardar a conclusão dos fatos. Pode ir para a audiência de custódia? Isso, amanhã é a audiência de custódia, aí vai ficar a critério da Justiça. Obrigado, parabéns, comandante, por o senhor e sua equipe. Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária, Se não chega mais rápido possível, esse jovem seria também agredido, porque todos ficaram revoltados. Mas depois descobriram que ele tem problemas mentais, imediatamente acalmaram-se e começaram a ir para cima do padrasto. O padrasto, como o comandante falou, foi receber o atendimento da equipe do SAMU e conduzido a um hospital mais próximo. O padrasto, como o comandante falou, foi receber o atendimento da equipe do SAMU. O padrasto, como o comandante falou, foi receber o atendimento da equipe do SAMU. E aí